Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Senhor esteja convosco ali está no meio de nós proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João glória a vós senhor. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse por ordem do pai mostrei vos muitas obras boas por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas mas por causa de blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses ora ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus porque então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus eu a quem o pai consagrou e enviou ao mundo se não faço as obras do meu pai não acrediteis em mim mas se eu as faço mesmo que não querais acreditar em mim acreditai nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o pai está em mim e eu no pai outra vez procuravam prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali muitos foram ter com ele dizia João não realizou nenhum sinal mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele palavra da salvação glória a vós senhor que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai do filho e do espírito santo amém amados os camaradas aqui queriam pegar pedras para apedrejar Jesus e Jesus vai falar assim é porque vocês estão querendo me apedrejar aí por qual das obras que eu fiz obras boas que eu fiz vocês vão me apedrejar porque o que Jesus faz é bom Jesus curou Jesus libertou Jesus denunciou aqui está o grande problema ele denunciou não mataram Jesus porque ele era bozinho né não mataram Jesus porque ele denunciava ele não aceitava o erro ele não queria coisa errada e ele mexia na ferida de muitas pessoas grandes e importantes também essa que é a grande verdade né mas ele fala eu pai somos um eu fiz a vontade do pai eu vim a este mundo para fazer a vontade do pai não foi para fazer a vontade dos homens então por qual dessas obras que eu fiz obras boas que vocês vão me matar que vocês querem me apedrejar né então Jesus era firme naquilo que ele acreditava naquilo que ele veio fazer então essa firmeza que eu tenho que ter essa firmeza que você tem que ter é claro que uma firmeza uma firmeza serena uma firmeza serena sem dúvida nenhuma se humilhar ninguém sem querer ser o dono da verdade não é mas nós temos que ter a certeza nós temos que fazer a nossa parte nós temos que anunciar Jesus muitas das vezes também não só com palavras mas com as nossas obras não é eles falaram aqui o que João falou deste homem é verdade o que João falou deste homem é verdade porque nós estamos vendo agora tudo aquilo que João falou não é e é a mesma coisa somos nós nós com a nossa vida também nós temos que pregar esse Jesus que é o caminho que a verdade e que a vida que Deus nos abençoe Deus nos abençoe